Oi meus amores, tudo bom com vocês? Estou vindo aqui pra mais um vídeo, gente. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar, tá? E gente, antes de começar o vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreva aí embaixo se você for novo por aqui, tá? E também não esqueça de ativar o sininho, tá? Pra não perder nenhum vídeo. Gente, o vídeo de hoje vai ser mostrando as comprinhas que chegaram pra mim. Foram três comprinhas, gente, então... Eu tô tentando me concentrar pra olhar pro meio da câmera, gente. Não olhar pro lado, ou pra um lado ou pro outro, que eu sempre gosto de olhar pra esse lado ou pra esse. Nem sei, mas eu tô tentando me concentrar. Se eu não conseguir, eu volto a gravar igual eu gravava antes. Mas enfim, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todas as comprinhas que eu comprei, tá, gente? Vou falar melhor sobre uma compra que eu comprei também. Eu já falei em outro vídeo, esse vídeo provavelmente vai ao ar depois, né? Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês agora direitinho a comprinha sobre o que eu falei no outro vídeo. Talvez você tá caindo aqui de paraquedas, não entendeu nada, mas eu vou explicar tudo direitinho, tá? E enfim, gente, me segue no Instagram, nesse arroba da telinha, pra vocês me acompanharem por lá. Porque lá eu apareço sempre, tá? Muito mais do que aqui. Lembrando que eu tento postar vídeo toda segunda, quarta e sexta, às sete horas da noite. Então, muito obrigada a todo mundo que tá por aqui, me acompanhando sempre, tá? Então é isso, vou mostrar pra vocês as comprinhas e vou ver se eu consigo falar os valores também, tá? Então é isso. Vou pegar um lugar mais iluminado pra eu levar as compras pra mostrar pra vocês, tá bom? E é isso, espero que vocês gostem. E eu vou ver, dependendo da coisa, gente, eu indico a pessoa, deixa o teu arroba do Instagram, mas dependendo eu não indico, tá? Porque se não tiver minha indicação, eu não indico. E é isso. Acompanho o vídeo, espero que vocês gostem. Gente, a primeira compra que eu vou mostrar pra vocês veio nessa caixa aqui, gente. Já abri tudo, já mexi tudo. Então, por isso que tá tudo mexido, viu? Essa compra aqui, gente, foram os cartões que eu pedi. Eu já comentei em outro vídeo, mas vou comentar aqui de novo. Não indico, tá, gente? Eu não indico por conta da pessoa que tá me enrolando, né? Porque eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu não sei se tá aqui ainda, porque eu já tirei. Ah, tá. Eu pedi uns cartelões, ó. Eu pedi uns cartelões, gente. Deixa eu ver se tem o nome da pessoa aqui. Porque se tiver... Esse aqui é de... Ah, não. Esse aqui é de outra pessoa. Esse aqui é de quem eu compro as pedrarias, gente, ó. E tava socado aqui, mas depois eu falo pra vocês. Eu não lembro quem mandou esses cartões de brinde. Eu acho que foi a dos cartões, não foi lá? E foi essa aqui mesmo que mandou esses, não foi? Eu acho que foi, gente. Mas, enfim, olha. Eu comprei uns cartelões. Olha pra vocês verem. Eu comprei dois modelos de cartelões com a pessoa, gente. E não veio embalagem pra nenhum cartão. Nenhum, nenhum mesmo. Então, é... Eu pensei que conversando com ela, eu tinha que ter gravado um vídeo. Eu ia postar no canal e tudo, né? Eu falei no Instagram que eu iria postar, enfim. Mas... É... Eu tentei resolver com a moça. Ela falou que ia me enviar na sexta-feira. Não enviou. Quando foi na semana passada, ela falou que tava de... Por conta do feriado, que só ia enviar na sexta. Ainda não mandei mensagem pra ela, né? No caso, sexta. Que foi sexta-feira agora que passou. Eu não mandei mensagem pra ela ainda pra saber se ela enviou. Mas, pelo visto, ela ainda não me mandou rastreio. Então, eu não sei se ela enviou. É... Resumindo. Ela estava me enrolando, né? Porque as embalagens era pra ela ter me enviado junto com esses cartelões. Porque se eu soubesse que ia vir sem embalagem, eu não teria comprado, né? Porque ela disse que as embalagens eram de brinde, que não sei o quê. Que não compensaria ela mandar. Mas eu falei que eu queria porque eu precisava. É de brinde. Mas se eu comprei, é porque eu vi que tinha as embalagens, né, gente? Senão, eu não comprava. Enfim, gente. Eu comprei cartões personalizados. E... Olha pra vocês, eu comprei quatro mil cartões. Esse aqui, gente. Eu pedi ela esse modelinho aqui. É... Olá, e tu podia pegar uma cartela normal lá pra mim? Da que nós comprava. Só pra mim mostrar a diferença. Aí, gente, eu vou tentar abrir aqui pra mostrar pra vocês. Desse aqui, gente, eu pedi quatro mil. Olha aí pra vocês verem, ó. É perfeito. A cor tá maravilhosa. O desenho. Tudo perfeito. Eu amei o quadradinho perfeito. Porém, eu achei um pouco molinho o cartão, né? Mais mole do que o acostumado, que eu costumo comprar. Mas isso não é problema nenhum. O problema é que a pessoa tá me enrolando. É. Olha, esse aqui, gente, foi o que eu comprei com a moça que eu comprava. Ele é bem mais fino. Ó, deixa eu ver se tem como mostrar a diferença. Acho que não dá pra ver aqui não, mas... Deixa eu ver. Olha, gente. Esse ele é mais fino, ó. Ó pra vocês verem a facilidade. Pra mim, drobar o cartão. E olha esse, gente. Esse já não é a mesma coisa. Esse aqui, ele é bem mais grossinho. Eu não consigo mostrar a diferença, até porque eu tô sozinha aqui, gente. Mas, enfim. É, é. Isso aqui dá pra passar. Com certeza. Porém, eu não vou deixar o nome da moça que eu comprei, porque eu não indico, porque ela está me enrolando. Não enviou no dia que a gente tinha combinado, tá? Os cartões. Então, por isso, gente, eu não vou indicar pra vocês. Porque assim como ela não enviou os meus, as minhas embalagens, ela pode deixar de enviar umas mercadorias grandes pra vocês, né, gente. Então, por esse motivo... Por esse motivo, eu não vou indicar pra vocês o nome da pessoa, tá bom, gente? Que eu comprei. E também não vou expor, porque eu acho antiético isso. Então, não precisa vocês saberem o nome, né? Também não compro mais. Enfim. É... Como eu pedi 4 mil embalagens... Ô, 4 mil cartões, veio 4 mil embalagens também. 4 mil embalagens. Também pedi 2 goma-laca. As goma-laca eu pedi pra minha irmã, porque é ela que usa. Foi ela que comprou, na verdade. E... Aqui, mais mil desse, né? Porque eu pedi 3 mil. Olha, mais mil. Então, 3, né? 3 mil cartões desse aqui. E... Mil desse daqui, gente. Esse aqui eu pedi pra ela fazer. Eu não gostei muito, porque eu achei o quadradinho muito pequeno, olha. Eu achei o quadradinho muito pequeno, ó. Meu dedo cobre. E eu não gosto muito desses quadradinhos. Olha pra vocês verem aqui como que é o tamanho desse. Olha a diferença. Do que eu gosto de usar pra esse tamanho. Então, eu não gostei por conta disso. Mas é porque eu peguei o cartão lá no Instagram dela e falei pra ela que eu queria do... Daquele jeito, né? Então, eu acho que ela já tinha pronta. Então, ela mandou do tamanho que ela já é acostumada a fazer. Mas, enfim. Olha, gente. De qualquer forma, é lindo, maravilhoso. E eu amei, de qualquer forma. Ela colocou meu número de telefone aqui que eu pedi. E o meu Instagram. Não quero focar, mas tá bom. Então, gente. Eu pedi mil desse aqui, que é casadinhos. Veio tudo muito embaladinho. Vou virar a câmera aqui rapidinho, gente. Gente, é igual eu tava falando pra vocês. Essa compra aqui, gente. Ela deu quinhentos e pouco. Foi quase seiscentos reais. Então, incluindo o frete e tudo. Deu quinhentos e oitenta, se eu não me engano. Quase seiscentos reais, eu lembro. E eu pedi personalizados. Igual eu tô falando pra vocês. Eu achei o cartão dela bem molinho. Não achei tão bom quanto o da moça que eu comprava antes. Mas esse motivo daria pra passar. Eu compraria novamente. Porém, como ela está me enrolando. Pra enviar as embalagens que eu pedi pra vir junto com a minha compra. Que eu paguei o frete pra isso. Inclusive, o frete foi cem reais. Sim, gente. O frete foi cem reais. E ela não me enviou as embalagens juntos. Eu achei que ia resolver tranquilo ela enviar. Eu compraria de novo se ela me enviasse tranquilo. Mas, ela primeiramente falou que não iria enviar. Que ela ia mandar na próxima compra. Porque ela só conseguiria enviar por par. Que ia ficar muito ruim pra ela o frete. Sim, eu entendo que iria ficar ruim pra ela. Porém, eu paguei cem reais de frete pra vir junto, né, gente. É claro que a pessoa esquece. Porém, eu não tenho culpa, né, gente. A culpa não é minha. Se eu comprei os cartões e pedi as embalagens, é porque eu precisava, né, gente. Se eu soubesse que iria vir sem embalagens, eu não teria comprado. Mas, enfim, vamos pra segunda comprinha agora. Que eu vou mostrar pra vocês, tá. Na verdade, gente, são quatro comprinhas. Se eu lembrar o valor mais ou menos, eu vou falando pra vocês, tá bom? E agora eu vou mostrar a próxima. Gente, a próxima foram essas aqui. Já tá tudo bagunçado porque eu já mexi, como falei pra vocês. Já tirei coisa pra usar, viu, gente. Então, não tá tudo aqui. E essa pessoa, gente, eu super indico. Maravilhosa. Luxou Pedrarias, ó. O Instagram dela aí, você querer adquirir suas pedrarias. Eu amo as pedrarias dela. Esses cartõezinhos aqui também eu comprei com ela. Vou mostrar direito pra vocês. E super indico, tá. Amei demais. Então, já tem um tempinho já que eu tô comprando com ela. Não tá querendo focar direito. Não sei por que não tá focando. Então, gente, essa pessoa aqui eu super indico pra vocês. Quem quiser comprar, tem minha indicação. Eu comprei esses cartãozinhos aqui, gente. Se eu não me engano, foi 50 cartões desse que eu comprei. Eu amei. Veio com a embalagem tudo direitinho, gente. Ela nunca me mandou faltando nada. Sempre vieram perfeitos. E comprei essas pedrarias, gente. Olha, eu não vou mostrar uma por uma, não, gente. Porque senão vai demorar. Olha só. Tem muitas pedrinhas aqui dentro. Gente, se vocês veem o tanto de pedraria que eu tenho. Nossa Senhora. E olha só. Tem mais aqui dentro. E eu também pedi pra ela, gente, três canetinhas de base. Que foi essa aqui, ó. Porque eu quero... As linhas estão tudo velhas já. Eu tenho até umas novas, mas eu sempre gosto de ter sobrando. Aí agora, essas aqui, eu pedi três. Só que uma eu já peguei. Tá lá dentro. Mas enfim. Essa pessoa eu super indico pra vocês, tá, meus amores? Ela é super de confiança. Manda tudo direitinho. Enviu super rápido. Então quem quiser comprar, tem minha indicação, tá bom? Não é parceria. É indicação. Porque eu amo de verdade. E enfim, gente. Essa comprinha aqui deu no valor de 200 e alguma coisa, se eu não tô enganada. Eu tinha até o papel aqui, mas não tá mais. Mas se eu não me engano, foi 200 e alguma coisa. Aí agora, eu vou mostrar pra vocês a próxima. Deixa eu ver aqui. Calma aí, gente. Deixa eu pausar. Gente, essa aqui foi a próxima comprinha. Eu virei o lado, porque o nome da pessoa tá aqui. E por enquanto, eu não quero indicar pra vocês. Porque eu ainda não testei. Tá? Mas eu vou mostrar tudo pra vocês aqui. E quando eu testar, gente, se for boa, a qualidade for boa, eu indico o nome da pessoa pra vocês, tá bom? Então, eu virei o lado aqui pra vocês não verem o nome, tá? E eu vou mostrar aqui pra vocês. Gente, essa aqui eu comprei em atacado. Olha pra vocês verem. Eu comprei esse pacote aqui. Esse aqui é um dome, 2 milímetros, dourado. Ainda não testei, ó. Tá lacradinho. A imagem aqui não tá tão boa, gente. Tá parecendo até que ele tá preto, mas ele é bem douradinho. Não dá nem pra ver direito, né? Comprei esse aqui de dome branco, gente. Que eu uso demais da conta, olha. Perfeito. Ai, ficou melhor a imagem. Olha só, gente. Comprei em preço de atacado. Também não abri, não testei. Mas só de ver assim, gente, eu já amei, ó. Eu acho que são ótimos. Eu acho que são perfeitos. Aí também eu comprei esse pacote aqui também de coração. Gente, é porque eu e minha irmã usam muita, muita pedraria mesmo. Olha só. A gente usa muita pedraria mesmo. Então, a gente comprou pra testar. Porque se for bom, gente, a gente vai comprar sempre, né? Eu vou comprar pacotes de várias outras pedras também. Pra gente usar. Porque aqui a gente usa muito mesmo. Então, a gente compra pedraria, gente, de 2 em 2 meses. Ou de 3 em 3 meses. Às vezes nem vai isso tudo. Então, olha pra vocês verem. Três. E comprei também, gente, o caviar. Eu já... Olha só. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Olha, gente. 1 milímetro, 500 gramas, gente. Esse pacote aqui foi 110 reais. É... A comprinha toda, gente, deu 200... Deu 230 por aí. Isso tudo aqui, ó. Esse, 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 esse com frete. Deu 230 e alguma coisa, se eu não estou enganada. O caviar, gente, eu já abri ele. Já coloquei numa vasilhinha pra mim testar. É... Porém, eu ainda não tenho o resultado final. Então, não tenho como falar com propriedades pra vocês, tá? Mas, de ver aqui, ele tá perfeito. Deixa eu ver se tem como mostrar melhor. Não dá pra vocês verem como ele é bem douradinho. Mas, enfim, gente. Se for tudo de qualidade, pode ter certeza que depois eu vou indicar tudo direitinho pra vocês, tá? Vou deixar o nome da pessoa pra você estar adquirindo também. Vocês que têm interesse em comprar em atacado. Então, é isso. E tem uma última compra que eu comprei. Deixa eu põe essa dali. A última compra foi essa, gente. É... Essa aqui, gente, eu comprei com a Célia Airume. Essa aqui eu também super indico. Deixa eu ver se tem o Instagram dela aqui. Não tem o Instagram. Airume Pedraria, gente. Se eu encontrar ela... Eu tinha um papelzinho dela aqui, mas agora não tá mais. É... Eu comprei, gente, cinco vasilhinhas dessas, ó. Cinco dessa. Comprei também, gente, duas vasilhinhas da maior. Uma maior que vem um monte de divisória. Porém, eu já usei. E ela vende, gente, coisas em atacado também, ó. Comprei essas margaridas. Ó. Comprei no atacado essas margaridas. Se eu não me engano, cada pacotinho desse foi R$24,00. Vem R$10.000. Margaridas. E esse aqui eu uso demais. Demais da conta. E comprei esses aqui no atacado também, gente. Comprei meia pérola. Olha. Deixa eu ver aqui. Olha, gente. Comprei essas meia pérolas. Aqui, se eu não me engano, cada pacote foi R$6,00. Não sei quanto. Acho que vem mil unidades. Olha. Aí eu comprei essas. Eu queria encontrar pacotes fechados, gente. Tipo aquelas que eu comprei. Comprei também caviar, né. 50 gramas. 100 gramas, na verdade, eu comprei. Comprei 25. 50 gramas do prata. Se eu não... Ah, não. Esse aqui foi outra coisa. Ó, pra vocês verem. Comprei 25 gramas do prata. E comprei, gente, também essas margaridas aqui que eu já usei. Já ponhei nos potinhos, ó. Que é vermelha, rosa e roxo. Comprei também essas margaridas prata. Comprei margarida prata, que eu já tenho muito, por isso que eu comprei pouca. Comprei essas pedrinhas aqui, gente. Tem pouca porque eu já... Olha. E foi isso, gente, ó. Aqui foi brinde. E, gente, minhas comprinhas foi essas. Essas compras dela deu 380. 386, parece. Aí, galera. É isso, gente. Essas foram todas as minhas comprinhas. Olha a baguncinha que tá aqui. Eu não sei por que eu não quero focar, mas olha pra vocês verem. Baguncinha boa, né? Eu tô aqui fora de casa, ó. Sentada na área de casa. Gravando esses vídeos pra vocês. E é isso. Então, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado dos vídeos. Ou das comprinhas. E do vídeo também. Dê muito like no vídeo. Compartilhe com uma amiga pra me ajudar a crescer aqui no canal. E me incentivar a trazer mais vídeos pra vocês, tá? Se tiver alguma sugestão de vídeo, deixa nos comentários. Muito obrigado a cada um que assistiu esse vídeo. Que Deus abençoe imensamente a vida de cada um. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!